E aí eu vim, passando a Quitéria, cheguei aqui em Santa Quitéria, em 1992, no dia 25 de maio, peguei um ontem por Itapajé, desci bem ali, de frente do galpão, onde é a loteca, acho que todos vocês sabem onde é, a loteca desci ali, e vim para o Luciano, o Luciano era um rapaz de Aguaruana que veio para me trazer aqui, e eu desci aqui, naquele tempo cheguei na casa do Camponês, cheguei na casa do Camponês. Mas você não conhecia nada em Santa Quitéria? Nada, nada, sabia, não era o que ficava. Então, aí cheguei aqui, fiquei no GAC, né, grupo de apóstolo Bascarenta, era uma associação aqui que tinha parceria com o GAC, e quando eu cheguei em Fortaleza, eles foram me mandar para Santa Quitéria, e depois, pronto, eu fiquei com muita vontade de trabalhar nesse tempo, né, rapazinho, 12, 19 anos eu tinha, né, e eu fazia 20 em julho, né, e de maio, aí fiquei no GAC, lá no Florzinho, né, primeiro dia que eu fui jantar aqui, porque ele já teve jantar aqui no Florzinho, ali de frente, onde é o Galpão, a gente tinha ali a farmácia. O pai do Zé Poinho, o nome dele era o Zé Carro da farmácia, né, era vicinha ali. E aí, no outro dia, eu fui conhecer o projeto, tinha uma moto aqui, um ML, e ela foi mandar. Então, Zé do Bocó, Fazenda Picada, é mesmo como se fosse hoje, Fazenda Picada, Salgado, aí, então, é, Caraúba dos Muniz, só tinha 5 motores de irrigação, e lá no Guraíra, Fazenda Guraíras, ali no Rio Guraíras, lá embaixo, né, na Fazenda Guraíras. Então, eu fiquei acompanhando esses motores, esses motores de irrigação, e técnico da agrícola, aí fui chamado para fazer o treinamento de pentecoste. Aí, voltei para pentecoste, passei 15 dias, passei 15 dias, a prática que eu tinha, ele era um curso de motor, esse curso mais prático e gerenciar, o primeiro que ia gerenciar o projeto, né, o Dr. Francisco, foi um grande exemplo, era um polidrota, eu falava 12 línguas, foi um grande, era uma pessoa que já aprendi muita coisa com ele, eu tenho muita aí. E aí, eu vim para Santa Citéria. Quando eu cheguei lá, sei lá, eu, rapaz, então, você passou, depois de três meses da experiência, e agora você vai assumir o projeto. Você vai querer ganhar dois salários, o que é ganhar 150 dólares na época. É, eu acho que errei o empreendedor. Perdeu 100 salários da usina por dois. Por dois, né. Aí, mas está sem jeito, é aqui que eu tenho que ficar, né, não tem mais tempo. Mas, mas, peraí, quer dizer que quando tu recebeu a proposta, eles não te deram inicialmente o salário? Era, porque ela trabalhava para a Europa e era dólar, né. E eu ia fazer o... Eu falei, ah, que dólar era o país do primeiro... Ah, foi basicamente eludido, né. Sim, mas aí ele perguntou, você quer ganhar dois salários ou quer ganhar 150 dólares? Aí eu disse, não, eu quero dólar. Aí fiquei ganhando dólar, só que o dólar foi subindo, né, subia todo dia. Aí, com seis meses, eu já estava ganhando seis salários. Aliás, com um ano, né, com um ano. Estava naquela tempo, aquele tempo de que a inflação estava aumentando, a moeda se desvalorizando. Aí eu chegava a seis salários. Quando eu chegava a seis salários, drogava o salário descongelável e tinha aquele aumento, né, e aí o dólar ficava inferior no momento do reajuste. Aí subindo depois, eu sei que quando foi com um ano, eu passei a corredor local. Aí eu passei a ganhar em torno de uns... Se fosse dólar, que eu drogou o dólar, que era 150, passou para 300. Como coordenador? Como coordenador local. Não fiquei como coordenador local. Coordenador local e só a secretária? Só a secretária. Aí, com dois anos, eu passei a corredor regional. Passei a fazer essa secretária, Vazalegro e Tejo Sobre. Aí eu fiquei com a secretária local, passou para até esse salário. Quando o dólar, né, partiu, a partida, né, daí o salário. E aí já comecei, né, quando eu comecei para... Passei um ano, né, aí eu fiz um projeto. Um projeto audacioso, foi um projeto feito para Parambu, a Copiara, e... Tejo Sobre, tejo Sobre naquele tempo, era muito... As entidades distintas, tejo Sobre, que era um município muito pobre, né, e aí eu fiz um projeto, mas o doutor Francisco, e nós aprovamos esse projeto de 10 bilhões de reais. Então, quando eu aprovamos esse projeto, aí eu fiquei satisfeito, né, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste, porque eu ia ter que ir embora, de São Paulo e Pé. Em 96, aí eu disse, pelo amor... Ele disse, chega na cidade, constrói, não sei se tem amizade. Aí... Pra deixar é difícil, né? Deixar, né, e eu já namorando, o rapaz ia casar, né, em 96, 96, foi o local de 96, aí eu disse, e agora? O que é que vai acontecer? Aí eu fiquei naquela dúvida, sem querer, e nessa época eu fundei, porque eu fui uma pessoa que era... Eu trabalhava no GAC, com associações, eu fundei aqui, mais de 60, na época, associações nesse município, né? A gente fundava as associações, eu fundei a federação, na época, e Catuna, que depois eu fui para Catuna. Mas aqui, demos início, né? Na época, a fundação da federação, aí foi, naquele tempo, a gente tinha uma parceria com a prefeitura aqui, o Tomás era prefeito na época, e ele viu o projeto e ele fez até uma... Porque era uma coisa muito bonita, o projeto. Eu fui, no desenvolvimento do projeto, eu consegui botar aqui 45 grupos de irrigação. No caso, os projetos que tu desenvolvia dentro da GAC eram projetos de irrigação? Era projeto de irrigação, casa de farinha, cabra leiteira, empréstimo defensivo, era motor de irrigação, arado, cultivador, bum, baradá, capinar. Então, era um projeto muito grande, né? Aí, o projeto, encerrava, encerrou o projeto e foi renovado mais dois anos. Quando o projeto foi renovado por dois anos, a gente fazia convento para a prefeitura. A gente pegava o óleo da prefeitura, como o óleo era barato, a gente pagava em feijão, em feijão, na época, na irrigação, era muito caro, na época do verão. E aí, a gente pegou aqui umas parcerias, casa de farinha. Eu sei que Santa Quitéria chegou a ser um projeto de destaque do GAC. Por esse destaque foi que eu passei a corredor regional. Esses mini projetos que eram feitos, no caso, eram mais voltados para as comunidades do interior. As comunidades do caretinho, a gente também tinha aqui custos profissionalizantes, na época, da filografia, que vem aqui atrás, o curso da filografia, na casa do camponês, curso de cabeleireiro, curso de manicure, aí tinha, a gente trabalhava com quatro agentes de saúde, acompanhava aquelas pessoas mais carentes, e aí tinha todo esse, era um progresso grande. Eu, na época, trabalhava com a Fátima, com a Piedade, a gente era aqui, uns trabalhavam no curso, profissionalizantes, na área profissionalizante, e a outra na saúde, e eu trabalhava na parte agropecuária, na parte irrigação, na parte extensão rural.